O que é a ansiedade? Ansiedade é um sentimento de que algo que está por vir, entendeu? Até a nossa respiração muda. Já já eu vou falar disso porque é muito importante. Mas quando você fica focando muito no futuro nas coisas que estão para acontecer, uma resposta que você está esperando, um projeto que está para iniciar, qualquer coisa que está focada no futuro e você só focar no futuro, vai gerar ansiedade em você. Se você focar muito no passado, já falei isso em outros conteúdos também, isso pode trazer para você um sentimento de depressão se você focar no passado e ver que as coisas não estão tão boas hoje ou se você focar no passado e ver que aquilo lá era tão bom e nunca mais vai acontecer. Agora, se você foca no presente, nas coisas que você tem para fazer hoje, nas atividades que você tem para realizar hoje, sim, atividades que vão construir a vida que você quer, atividades que vão te aproximar do futuro que você deseja, mais atividades que você vai realizar hoje. Hoje. Quando você foca no presente, quando você traz todo o seu corpo para o presente, isso te ajuda a diminuir a sua ansiedade. Agora, ah, porque eu tenho que fazer isso aqui amanhã? Ah, porque não sei o que... Tudo que você jogar muito para o futuro vai trazer ansiedade para você. Daí eu te pergunto, o seu foco, ele está mais no passado, no presente ou no futuro? Coloca aqui para mim, onde está o seu foco? Passado, presente e futuro? A segunda técnica que eu estou compartilhando com você é para te trazer a consciência, literalmente, do poder do agora. A vida acontece no agora, sim, nós aprendemos com o nosso passado, sim, nós sonhamos com o nosso futuro, mas nós entramos em ação agora.